Eu sou o Alexandre Matias Esse é mais um Climatias Faltam algumas horas Algumas longas horas Pra gente estar finalmente No dia da eleição Que vai definir nosso futuro Ao que tudo indica Vamos de Lula aí Com a margem de erro cada vez mais apertada Mas Ao mesmo tempo Bolsonaro fazendo um monte de merda E isso atrapalhando ainda mais Qualquer possibilidade De virada aí do cara Felizmente Acabou de rolar esse debate da Globo Que foi Nossa, como o Bolsonaro é um Um merda, né A luta, a vontade de dar um sopapo na cara do cara Cada vez que ele abre a boca, né Pelo amor de Deus E mentiroso Quanto mais esse formato de debate Eu acho que tem uma coisa que É isso, tudo bem, não dá pra ficar fazendo Checagem de fato O tempo todo Mas, pô Deixar o cara mentir Assim, descaradamente O cara mandou Tipo Se o Lula foi vacinado Agradeça a mim Vai tomar banho Como é que o cara tem a pachorra De falar uma merda dessa E ninguém interferir E falar assim Então, não Se alguém foi vacinado A culpa não é sua A culpa é do Dória Dos outros governadores Que forçaram Pro governo federal Comprar vacina Que você não queria Que você tinha recusado Continuamente Durante todo o ano de 2020 Toda a história da Pfizer Enfim E aí o cara fica falando Um monte de merda Quando fica martelando Essa atrocidade De tio do pavê De Folha de São Paulo E comunismo Enquanto o Lula Foi lá e fez um Estava até entediado Mas foi lá E explicou O que ele está querendo fazer Falou o que ele já tinha feito Comparou o que ele tinha feito Com a época do Bolsonaro Enfim Deu os cortes ali certinho Para correr Nas redes sociais O que vai acontecer Durante o fim de semana Como durante toda a semana Nada foi previsível Inclusive o tédio Desse debate Só Deus sabe Mas o fato é que Estamos entrando aí Numa semana Numa semana não Já estamos Nessa semana Nas horas finais Dessa semana E vamos torcer Para que a gente saia bem Minha maior expectativa Além de claro Da eleição para presidente É ver se o Haddad Consegue virar Porque se Lula For presidente O Haddad Governador Estou nesse pacífico Aí vai ser um clima bom Aqui Porque se não Toda Show da bolsonarista Vem aqui para São Paulo Deus me livre Mas não vou falar Direição aqui não Só dando essa Lamentada Antes do programa começar Na verdade Puxar aí Para falar Mais um programa Em que eu falo Sobre a programação Do centro da terra De 2022 Especificamente Do mês Que começa agora Na próxima terça-feira O mês de novembro Já estamos em novembro De 2022 Já estamos no mês De aniversário Daqui a pouco Ainda não estamos Mas estamos quase No mês de aniversário Do trabalho sujo No mês da Copa do Mundo E no último mês Que teremos feriado Para quem trabalha Com feriados Também é o último mês Inteiro Em que o O Climatias É usado para anunciar A programação De todo um mês É No centro da terra Porque lembrando Que o Climatias Está aí Na contagem Regressiva Para Seus últimos Programas E O mês de dezembro Tradicionalmente No centro da terra A gente faz Poucas apresentações Em vez de fazer Várias durante o mês Então essa é a última vez Em que eu anuncio A programação De um mês inteiro Aqui no Climatias O que quer dizer Que eu não vou Largar a possibilidade De eventualmente Falar Dessas Das coisas que eu faço Não só da curadoria Do centro da terra Mas de outras coisas Que eu vou fazendo Aqui no meu canal Já falei Que eu vou criar Um programa Novo Que tem programa novo Inclusive Nesse sábado Mas No programa de sábado Eu falo Própremamente Dito sobre isso E na próxima semana E passando aí Essa zona de eleição E tudo dando certo Eu explico Qual que vai ser O destino Desse tipo de Informação Que eu faço Aqui no Climatias Como aos poucos Eu vou falar aí Da programação Desse mês de novembro Que começa exatamente Na terça-feira Dia 1º de novembro Quando recebemos Ninguém menos Que o Violeta de Outono Com sua formação clássica Eu estou falando De Fábio Golfetti Ângelo Pastorello E Cláudio Souza Trio psicodélico Da tradição psicodélica brasileira Surgiu ali nos anos 80 Influenciado tanto Por rock progressivo Rock psicodélico E pós-punk E eles visitam aí Uma série de composições Que gravaram Que fizeram nos anos 90 Mas não gravaram Com essa formação Esse é o primeiro show do mês Na outra segunda A gente tem A primeira apresentação Da temporada Fan Frame Que é a temporada Que ninguém menos Que Ava Rocha Vai segurar Por quatro Segundas-feiras Ali no centro da terra Sempre com Novos convidados E abordagens diferentes Sobre seu repertório E também Alguns teasers Do próximo disco Que ela vai lançar Só no ano que vem Toda segunda-feira Tem Ava Rocha A partir da próxima Lembrando aí Que nessa Última Segunda-feira De outubro Tem a última data Do Catatau Com sua temporada Frita Convidando A Ima E o Edson Van Gogh Guitarista Dos Garotos Solventes Que acompanham O Jean Tandor Vale a pena Dar uma sacada Mas voltando Mas voltando Para novembro Na outra terça-feira Dia 8 de novembro É a vez Da Elô Ribeiro Que passou Pelo bom tempo Nos Barbatucos E agora está Lançando seu primeiro Disco Solo Chamado A Paisagem Zero Na verdade Disco foi lançado Durante a pandemia Que é um trabalho Que tem uma conversa Com a obra Do João Cabral de Mello Neto Mas ela resolveu Dar uma Uma Ampliar um pouco Essa discussão Que estava no disco Que já é uma discussão Anterior E trazer essa discussão Para além No palco Do Centro da Terra Na outra terça-feira Dia 15 de novembro É feriado Então a gente pula O 15 de novembro Para fazer show No dia seguinte Então temos show Numa quarta-feira Quando recebemos No dia 16 de novembro O capixaba Juliano Gauch Mais uma vez No Centro da Terra Dessa vez Antecipando aí Músicas Do seu próximo disco Tenho Acordado Dentro dos Sonhos Disco deve sair Só no ano que vem Disco que ele toca Com a guitarra Na outra terça-feira 22 É a dupla Marques Rodrigues Amilcar Rodrigues E Guilherme Marques Os dois Um trompetista O outro baterista Os dois lançaram um disco Esse ano Chamado Imissível Com algumas participações especiais E estão planejando Algumas delas Grave No Centro da Terra Em sua participação No dia 22 E finalmente No dia 29 Tiago Oliveira Vocalista E fundador Da banda baiana Maglore Faz seu primeiro disco Primeiro show solo Depois da pandemia Ele conseguiu voltar Com a Maglore Lançar um ótimo disco V Ou 5 Ótimo disco Já estão rodando aí direto Mas resolveu focar Na No seu próprio show Agora No finzinho do ano Então vamos fazer lá No Centro da Terra O link Para garantir Seus ingressos Antecipadamente Está aí na descrição O trabalho sujo O link Para a carta Está aí na descrição Do vídeo Mas resolvi fazer uma coisa Que faz tempo Que eu não faço Por aqui Eu justamente Ler o texto Então eu vou ler Um texto Do Alan Moore A carta Que ele escreveu Ao Brasil Sobre as eleições De 2022 Se você quiser ler Sem querer ouvir Está O link Para o trabalho sujo Onde eu fiz Essa tradução Está aí na descrição Do vídeo Caro Brasil Estamos gastando Rapidamente Nossas últimas chances De salvar o planeta E seus povos Nosso mundo Está mudando Mais rápido Do que jamais mudou E forçando-nos A adaptar Mais rapidamente Se iremos Sobreviver De uma sociedade Caçadora e coletora A agricultura Da agricultura A indústria Da indústria Ao que quer Que esteja Tomando forma Agora Essa nova condição Para a qual Não temos um nome Ainda A humanidade Já se deparou Com esse tipo De mudanças Monumentais Anteriormente Embora não Com tanta frequência Essas transições Não são causadas Por forças políticas Mas pelos irrefreáveis Movimentos de maré Da história E da tecnologia Que é uma maré Em que podemos Guiar nossos veículos Para nossa vantagem Ao sermos Naufragados Por ela A terra Está mudando Mudando Pela necessidade De se tornar Um lugar novo E apenas Nos resta Mudar com ela Ou então Abrir mão Para sempre Da biosfera Que nos sustenta A maioria das pessoas Acredito Sabe disso Em seus corações E pode sentir Isso em seus estômagos E assim Ao longo dos últimos Cinco anos E pouco Vimos através De todo o globo A ressurreição Feroz As ideias Político-econômicas Que exatamente Nos levaram A essa situação Obviamente Desastrosa No princípio Parece que encarada A agressividade Desse avanço Da extrema direita Me parece Tão à força E ainda assim Tão desconectada De qualquer realidade Que só pode ter nascido Do desespero O medo histérico Sentido por aqueles Que estão Nos mais bem Posicionados Em estruturas De poder Do velho mundo E que sabem Que o novo mundo Pode em sua última instância Não ter mais lugar Para eles Temendo suas próprias existências E pela existência De uma visão de mundo Que não os beneficia Eles entupiram O palco mundial Nessa última meia década Com personagens De pantomima Barulhentos Exagerados E grotescos Para os quais Nenhum Ato É tão corrupto Ou desumano E nenhuma linha De argumentação É descaradamente Absurda Desavegonhadamente Monstruosos Eles têm perseguido Minorias raciais E religiosas Seus povos originários Ou os pobres Ou as mulheres Ou as pessoas De outras sexualidades Ou todos esses citados Durante a pandemia Ainda em andamento Eles colocaram Suas Seus posicionamentos Políticos E suas doutrinas Financeiras À frente da segurança De suas populações Presidindo centenas De milhares De mortes Potencialmente Desnecessárias Centenas De milhares De famílias E comunidades Devastadas Com suas nações Em chamas Ou inundadas Ou em seca Eles insistiram Que as mudanças climáticas Eram um boato Da esquerda Para incomodar A indústria E rotularam Ativistas ambientais E sociais Como terroristas Adotando o estilo Circense fascista Do italiano Silvio Berlusconi Nós tivemos O perigoso teatro De insurreição De Donald Trump Nos Estados Unidos As desgraças Arruinadoras De Boris Johnson E seus reservas No reino Ainda unido E é claro O Brasil Tem Jair Bolsonaro Apesar de nós No hemisfério norte Obviamente Contribuindo-nos Muito além Da nossa cota De figuras políticas Horrendas Para a situação Do mundo Não conheço Ninguém Com uma grama De consciência E compaixão Que não se indiguine Com o que Bolsonaro Assumindo cargo Na onda de Trump Fez com seu Grande e lindo país Além de que Ele continua a fazer Com o nosso Relativamente pequeno E ainda belo planeta Assistimos Com desespero Enquanto rezando Pelo mesmo Inário De sua inspiração Norte-americana Bolsonaro atacou O povo de indígenas No Brasil Seus homossexuais Os direitos das mulheres De fazer aborto De forma segura Alimentando Incontrolado O incêndio de ódio Como uma distração Para suas agendas Sociais e econômicas Enquanto ao mesmo tempo Inundava sua cultura De armas Ouvimos Figabar De seu jeito De lidar com a pandemia Jorrando Sua idiotice Contra vacinas E também Observamos A expansão Dos cemitérios Improvisados Aquelas covas Lado a lado Em solos cinza Com flores mortas E marcações de tintas Trazendo gotas De cor Também vimos Como ele respondeu A proposta De novas leis Ambientais Internacionais Ao simplesmente Aumentar Sua devastação Suicida Das florestas Tropicais Asfixiando Nossa atmosfera Comum Com a queima De florestas Desalojando Ou matando Pessoas Que viveram Nessas regiões Por gerações Aparentemente Inconlui Ou fazendo vista Grossa Para o assassinato De jornalistas Que investigavam A brutalidade Dessa limpeza Étnica Uma respeitada Revista científica Britânica Da qual Sou assinante A New Scientist Recentemente Descreveu Que as próximas eleições Como potencialmente O ponto crítico Sem volta Na batalha De vida ou morte De nossa espécie Contra a catástrofe Climática Que nós mesmos Engenhamos Dito de maneira Simples Ou Jair Bolsonaro Continua lucrativamente A satisfazer Os interesses Corporativos Dos que o apoiam Ou nossos netos Terão Não terão O que comer E o que respirar É uma coisa Ou outra Como anarquista Existem pouquíssimos Líderes políticos Que eu seria Completamente capaz De tolerar Ainda mais E endossar Mas por tudo Que soube E li a respeito Luís da Silva Lula Parecia um Desses raros Indivíduos Suas políticas Parecem ser justas Humanas E concretizáveis E pelo que eu entendi Ele se comprometeu A reverter Muitas das decisões Desastrosas De Bolsonaro Concentrar O estrago Desses últimos Cinco anos Certamente Não será fácil Nem barato E da Silva Poderá estar Herdando um cenário Político Terrivelmente Desfigurado No mínimo Contudo Dessa distância Ele parece ser Um candidato Que reconhece A humanidade Que a humanidade Estava atravessando Uma de suas Pouco frequentes Transformações Sísmicas E percebe Que precisamos Mudar a forma Como vivemos Se quisermos Continuar vivos Ele me parece Ser um político Comprometido Com o futuro Com seu trabalho Honesto E com suas Possibilidades Justas Justas E maravilhosas E é melhor Que a batida E devastadora Agonia de morte De um passado Insustentável A próxima eleição No Brasil Se encontra Equilibrada Sobre o fio De uma navalha E pelo que eu Discuti acima O mundo inteiro Está a sua mercê Se você Alguma vez Gostou de algum Dos meus trabalhos Ou sentiu Alguma empatia Por suas tendências Humanitárias Então Por favor Saia e volte Por um futuro Próprio Para os seres humanos Por um mundo Que seja mais Que uma Latrina dourada Para corporações E suas marionetes Vamos deixar As injustiças Dos últimos cinco anos Ou talvez Dos últimos cinco séculos No passado Com amor E com confiança Do seu amigo Alan Moore E faltam 44 dias Para o Climatias Acabar